A tilápia, a tilápia, eu rumo lá na filmadora lá para começar a segunda parte do vídeo e a tilápia está arracada aqui. Olha pessoal, vamos começar a segunda parte da história aqui. Vamos começar a segunda parte da história, porque a primeira saiu demais, pessoal de manhã pescaria, estava com uma ventania danada, depois de uma melhorada, muita ação, e agora engrenou, engrenou de vez mesmo, não é branco? Opa! Saindo muita tilápia. Olha o tamanho do cunaré, olha o sambulelê danado, ele puxou? Puxou, perdeu água. Que louco, doido! Que chique! Tu cunaré bonita, velho? Isso aqui passou na linha, Bruno. Será? Ah, está com o carro que passou na linha, senão eu tinha pegado a pouco. Ele bebeu água ou me tinha gostado. Não, ele passou na linha, pode ter certeza. Degramado, hein? E aí! E aí! E aí? 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 O pedreiro dá muito descontilado, não é? O pedreiro dá muito descontilado, não é? Olha, mostra a cara aí, senhor. Não tem bagunça não. Rendalho de novo? Tá aparecendo. Esse rendalho é bravo demais. Não é rendalho nada. É um camelão danado. Olha que coisa mais linda. Olha só chaputuro. Olha que coisa mais linda. 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 bonita Nossa senhora, é branco do céu, mas perdi uns 4 colchões aqui já. O dedo mostra aqui embaixo? Peguei o cê, né? Olha o cremelão bonito, peguei o cê na cremelão, nossa, olha que tilapão bonito, olha. Deixa eu virar meu guarda sol, mas não tá dando tempo não. Não tá dando tempo? Não. Não tá dando tempo não. Que que é isso, branco? Não tem jeito? Você não vai beber água, branco? Não tem jeito. Oi? Não tem tempo não. Não tá dando tempo nem de beber água. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá doendo assim pessoal, passa sede mas não entrega. Não entrega. Principalmente quando tá na prefia. Aham. O sol virou, eu tô com a metade do sol aqui, não paro pra virar o guarda sol. É igual beber água, fumar o guarda sol. É igual beber água, fumar o guarda sol. Nossa, olha o céu ali. Tem ventilato aí? Nossa, que isso menina? Ô menina. Ô menina. Menina, menina. Oi. Vem. 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 Uh. Filapão. Filapão que é um sepa. Ó. Cavalona. Aqui, cavalona. Ó. Filapão ali. Fui ligar o fumador. Olha o bicho que tarracou aqui. Não tá ligado não? Não. Ó o branco. E é uma para dar uma. Instalando. 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 Caridinho. Olha lá. Olha a coisa, olha a coisa rapaz, o que que é isso maluquinha? Vamos ver a carela branco? Vamos ver a carela, olha, ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo, e aí pessoal vai dar umas tramelas com a coisa mais linda do mundo, a outra, viu que perdida branco? Branco, essa classifica canelada né? Ah, essa aí é fundi mesmo, essa é canelada, essa é canelada, essa é a tarda canelada. Olha o que que foi parecer, criatura das galáxias gente. Só porque eu perguntei ai para vocês, tá vendo? Ué, você não tirou ele não? Tirou de que jeito aí. Ih, gramado. Estou pulando a monta de canelada, né? Ei, ei, está roubando isso aí. Ah, ué, se os balançadinhos vão para o segmento lá, pai. Como é que andamos, vou. Olha que esquerda, rapaz. Tamanho grampeado com a esquerda. Bom, não vai? Não vai? Camelão de responsa, olha aqui. Olha aqui na barriga dela o tamanho da leprada de esbarro dela. Olha. Eu peguei um DG também. Olha, não sei se é CD. Pode ver, Branco? CD. Ele puxa igual atlapo tem hora, você sabia? CDzinho puxa igual atlapo. Ó, chovei isso, ó. Ó, chovei isso, ó. Ó, ó. O doce que ela não vê. Olha o tocundo, Branco. Olha que aí, né? É. Ah, o Marrendales canta a linha gostosa, viu? Aqui, Branco. Rendalha bonita, Branco, ó. Tá dando umas arrumadas aí nos pôs. Rendalha bonita, ó. Você gosta dela, né, Branco? Tá, Pr Kes Ü. O doida. Nathana, nãoga. A lá, Branco. Uh hu! Uh hu! Ó o, Branco, o tri dela, ó. Ai! Ai! Rapaz do céu, pescario de tilape é uma paixão nacional. não tem jeito opa que bicho brabo ó a linha canta mas canta no subacu mesmo aí pessoal olha que coisa mais arrumada maluco não a peruta morral e aí Vai pegar a coca para beber e vai devolver para a mochila. Pescar aí não vai ficar na história. Eu não sou muito a mãe de pescar porque na areia é branco, porque tem que ficar na ame, 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 ame. Eu vou mais para a mela mesmo. Olha a tilápia, essa aqui é a tilápia, a tilápia desce suave e ela não tem pressa. Estão esperando o piau que desce que nem um louco, piau que desce que nem doido, olha que cor mais linda. Olha, é uma sapatada atrás da outra. Olha aqui para você ver, a canelinha assim, olha. A canelinha assim pegou demais também. Olha aqui. Você vai querer arrancar meu boneco mesmo, rapaz? Põe não, vem, vem fazer graça. Fala com água. Você vai querer arrancar meu boneco aqui? Aí, olha. Quer arrancar meu boneco, pessoal? Não, vem aqui no meu posto aqui. Eu não respeito o tio de jeito nenhum. Você está vendo ele jogar água no meu posto? Mas está falando baixinho aqui, eu acho que está resumindo. Não respeita a gente, rapaz. Pegou, eu já faço um risquinho na pedra aqui. O Buio. O Buio. O Buio, o Branco. Qual vai ser o lanche? O lanche? Já melhor não sei, rapaz. O Guaraná está cheio ainda. Gente, o Branco, ele trouxe o lanche. Eu não almocei, ele não comeu até agora. Não dá tempo, pessoal. Não, tem cabimento. Tem cabimento de um negócio desse? Tem um terceiro round aqui. Aí começa a enxergar, puxar sem ter peixe puxando. Aí eu como alguma coisa. Aí é miragem? Aí já é miragem. Aí já é sistema crítico. Ei, eu gosto de parecer assim. Pode tirar a minha... Olha lá, tira lá, rapaz. Pode tirar a minha cueca sem tirar a carça, que eu não ligo. Pode tirar a minha cueca sem tirar a carça, porque eu não ligo. Mas eu aguardo de parceiro assim. Assim? Passou no beijo dela? Tô louco. Vamos treinar em alguém deixa. Vamos lá. Vamos lá para onde? Ah, sim. O o o o o o o o o, o o o o o o o o. Ende a jogar- PRaronível aí. 是的, mira. Bem, eu两 u o mestra vai bem bem rápido. Almoça,591Nr fo, o que tem preto de parceiro. O o o o o o o o o do o o o o oak... nem verde de lodo ó aqui ó foi mais chique caros amigos 3 horas da tarde, vamos embora fim de mais uma incrível pescaria nesse local magnífico aqui município de Alfenas eu e o Branco tivemos aqui eu e o Branco tivemos aqui hoje nessa pescaria, gente, pessoal mas saiu tilapia demais esses dois vídeos que vocês acompanharam, a parte 1 e a parte 2 é eu nunca vi tanto tilapia pegamos tilapia tudo tamanho, pegamos uns tilapia bonita mas muita ação perde mais pena que esse aqui não é um local aberto a pouco é complicado pra gente vir mas a gente conseguir autorização do do nosso amigo que toma conta aqui e a gente volta beleza, pessoal? quero deixar aqui um grande abraço a todos dizer que a saga atrás da tilapia continua e a gente não para Branco vamos chegar? vamos chegar, né, galera? muito peixe na linha? muito peixe olha lá, muito peixe na água também aquilo atrapalha o pescador, gente agora já vai ser encerramento de vídeo vai ser continuação do vídeo vai atrás do tucunaré olha lá pra você ver esse aqui não pode ver um tucunaré da lambada que vai ficar até escurecer atrás do tucunaré agora já abalou já grande abraço pra vocês fiquem com Deus acompanha aí não deixe de acompanhar não dá o like aí pra agradecer o canal aí nós vamos atrás do tucunaré mas eu vou atrás daqui do tucunaré é isso aí, galera grande abraço a todos até a próxima